Aplante está no chão Nossa, onde é que eles te levaram, mano? Com bagulho? Ah, né? The camera sozinha É isso aí Vou ver Eu não estou com medo Eu tô com medo Eu não estou com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu vou deixar o álbum Eu vou deixar ele ver Eu vou jogar a game Eu vou jogar a game Eu tô com medo E aí, e aí? Ih, chute bala! Tá acusado! Nossa, dei belo no Caid! Tá pensando no meu céu, hein, cara? Tá, salinha da mira! Mas tem Caid, de fato! Mas tem Caid mesmo! Tá acusado! Puta, eu matei! Deitei o maluco! Tem um cara lá! Ó! Colocou um pouco palento! Aí, a Adi! Outro, o que? Eu matei a Adi? Matei a Adi ainda! Tem um safando, tem os dois Olha o safando vermelho, que tá o... Mais pra cima! Desceu! Highlight! Passa aqui! Piu! Eu sou do pilates quadrão, viu? No palco! Que fácil! Ah, vai bater! Ai, que susto, velho! Eu acho que o moleque poderia ter me matado os passos. Oxe, eu estava tentando me matar de um macho.